Vamos mostrar os dispensadores de ração da Buddy Toys, tá? São dois modelos, um mais adequado para cães pequenos e outro para cães maiores. Vamos começar por esse daqui. Ele é como um João Bobo, tá? O cachorro vai batendo aqui e o alimento vai saindo por aqui. Para abastecer ele, a gente gira, coloca o alimento aqui, fecha e oferece para o cachorro. O cachorro vai sentir o cheiro, vai começar a balançar o brinquedo e vai liberar a ração. Então, indicado para cães pequenos. Cães grandes vão carregar isso aqui e não é a proposta do brinquedo, tá? Para cães grandes, o recomendado é esse daqui. Aqui, tá vendo? Ele tem uma saída, tá? Mas ele cabe mais comida, porque a gente pode colocar a comida aqui. Ele vai passar por aqui, ó, e vai sair por aqui. Então, cabe uma boa quantidade de ração, tá? E aí vai ficar, quando a comida estiver aqui embaixo, ela vai ficar um pouquinho mais difícil sair. Porque ela tem que sair pelos buracos internos e depois sair pelo buraquinho. Mas é basicamente isso. E é mais ou menos a mesma coisa. O cachorro vai começar a mexer com ele. É um formato de um ovo, né? E vai liberar a ração. Então, mais uma forma de dar a ração para o seu cachorro de uma forma interativa, que vai gastar muito mais energia e vai ser muito melhor para ele. E aí vai ficar com ele. E aí vai ficar com ele. E aí vai ficar com ele. E aí? Obrigado.